Muito boa noite, com muita alegria que nós começamos mais um programa de direção espiritual cantando essa música do cancionário popular que você já deve ter escutado tantas vezes eu me lembro que essa música fez parte da minha infância eu acho interessante porque ela é enigmática é uma música que tem uma tristeza muito grande na estrofe uma pessoa reconhecendo tudo aquilo que anda difícil na vida dela ela reconhece as ausências, não tem amigos, está perdida na multidão mas aí de repente o refrão é todo iluminado por uma esperança é todo costurado, bordado por uma esperança que faz a gente até esquecer da tristeza da estrofe eu levei um tempo para perceber que essa música era uma música triste levei tempo para perceber que a estrofe era triste é porque na verdade eu sempre me recordava da beleza esperançosa que está no refrão a vida deveria ser sempre assim, não é verdade? não são poucas as vezes em que a estrofe está triste mas a gente não está privado de colocar um refrão feliz e não é uma felicidade boba não estamos falando aqui de uma felicidade sem chão não é utópico mesmo porque se fosse utópico não teria problema a utopia é aquilo que nós esperamos é aquilo que nós projetamos como um futuro bom mas eu falo daquela felicidade, daquela alegria que é possível mesmo quando a vida é difícil, é pesada na semana que vem, eu já gravei o programa de hoje mais cedo você vai ver bem no finalzinho que eu falo que o que nos alimenta não é o que a gente tem o que nos move não é o que a gente tem porque o que leva um ser humano adiante é o desejo desejo no sentido mais profundo o elan vital que nos mantém presos à vida aquele significado sem o qual a gente não consegue levantar de manhã para trabalhar todos nós temos este elan vital e é claro que à medida que ele vai sendo desgastado e não vai sendo renovado por nós auxiliados pela graça de Deus pela presença dos amigos, aqueles que nos amam são essas situações que vão renovando o nosso elan com a vida a nossa costura com a vida, nós estamos costurados com a vida se a gente não renova isso, a gente fica deprimido a gente perde a vontade de viver falta sentido, né? Victor Frank, um psicoterapeuta que escreveu uma obra belíssima a respeito do sentido da vida ele dizia isso que um ser humano quando perde o sentido para a vida ele deixa de lutar e ele experimentou essa tese dele no campo de concentração antes de escrever a tese, ele viveu ele observou no campo de concentração nazista que os amigos que não tinham familiares mais para onde retornar que já sabia que estavam mortos eles se entregavam ao processo da escravidão sem nenhuma esperança e ele não ele quis continuar vivo mesmo sem saber se existia alguém esperando por ele o que ele faz? coloca uma plantinha na janela e estabelece com ela um vínculo eu preciso viver para que essa plantinha não morra e assim ele criou a psicologia do sentido da vida onde ele diz de maneira muito simples e muito sábia uma sabedoria muito grande nessa simplicidade teórica uma simplicidade muito né quando ele diz que quando nós estamos conectados a um motivo a gente não morre aí você vai poder passar por todas as pedreiras da vida por todas as pirambeiras da vida por todas as ladeiras e as subidas mais difíceis e você não vai desanimar porque você tem um motivo você tem um sentido pelo qual continuar vivo nessa música apesar da estrofe ser triste o refrão está iluminado de esperança eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher ter uma casinha branca de varanda um quintal e uma janela só pra ver o sol nascer o projeto aqui não é uma coisa muito grandiosa o que amarra esse ser humano à vida é só uma casinha branca interessante essa metáfora interessante esse significado não são grandes coisas que esse autor espera ter na vida ele espera ter um espaço onde ele possa ser verdade onde ele possa ser verdadeiro onde ele possa ser inteiro onde é que a gente cabe? quais são os espaços que realmente nos acomodam nos aconchegam ainda ontem tive a oportunidade de estar em Campina Grande essa cidade maravilhosa não é à toa que o sobrenome de Campina é grande não é à toa que povo que povo especial ontem quando voltava de Campina Grande pra João Pessoa pra eu pegar o voo observando aquelas cidadezinhas pelo caminho aquelas casinhas típicas da Paraíba ali do nordeste do sertão aquelas regiões mais simples do país todas muito coloridas casinhas pequenas mas que dá vontade de entrar e de ficar são especialistas em aconchegar eu fiquei pensando muito nisso meu Deus às vezes nós queremos tanta coisa pra viver e de repente uma casa dessa com toda essa cor por fora cheia de sentimento por dentro com pessoas que se amam e a vida tá pronta aí eu comecei a me pensar assim um dia que eu me aconchego que realidade nessa vida me faz sentir a vontade eu tenho uma birra dessa arquitetura moderna não aqui não a casa da Carla é é moderna mas ela é aconchegante ela é tá todo mundo mostra ali por gentileza essas pessoas como elas estão ali por gentileza gente é assim uma panela de brigadeiro sendo devorada uma hora dessa da noite eu tenho um pouco de birra de casa muito moderna sabe por quê? porque parecem clínicas não é? se você não quebra a modernidade com uma peça que te aconchega por exemplo uma poltrona uma peça que tenha um pouco mais de antiguidade na estrutura dela ali todo mundo comendo brigadeiro na panela quando a gente vai decorar a casa da gente por mais simples que ela seja outra coisa você não quer se não criar um espaço onde você se sinta aconchegado o quarto pode ser o quarto mais bonito do mundo se ele não tem o retrato da sua alma você não se aconchega nele é por isso que o bom arquiteto é aquele que sabe ler a alma do cliente claro, tira as cafonagens os excessos né do cliente mas coloca ele dentro de um lugar que eu aconchegue a minha casa precisa ter os aspectos da minha alma e eu perguntava isso pra mim ontem onde é que eu me aconchego? aí eu me lembrei não só de estruturas físicas porque a casa não é só um aglomerado de paredes a casa é também um sentimento eu quando entro dentro de um lugar imediatamente eu sinto se aquilo me provoca algo bom ou algo ruim as paredes tem alma sim claro, não a alma que eu estou acostumado a tratar eu como padre lido com a alma o tempo todo eu estou falando daquilo que extrapola a matéria daquilo que transcende a realidade física uma casa a casa está construída a partir de sentimentos e tijolos a casa é também um sentimento quando eu volto pra minha casa e aquela sensação boa quando eu abro a porta quando eu entro e encontro a minha realidade o meu aconchego então eu entendo que a casa é sentimento ali me aconchega há amigos que me aconchegam há pessoas que só saber que estão ao meu lado eu já me sinto mais inteiro me sinto mais pronto quem sabe ou então me sinto com possibilidade de enfrentar os meus vazios porque eu não tenho ilusão o que me move volto a dizer não é o que eu já alcancei da vida isso é só um ponto de partida o que você já alcançou na sua vida até o dia de hoje é apenas um ponto de partida o que te move é o que você não tem é o que lhe ausenta aquilo que lhe é ausente aquilo que lhe falta é isso que lhe faz acordar todos os dias e correr atrás mas seria muito bom se a gente começasse a perceber que chega um momento da vida em que não basta correr atrás do que é material a gente precisa correr atrás de sonhos de realidades que ultrapassam a matéria porque você vai chegar a uma conclusão de que aquele carro bonito não basta aquela casa bonita não basta aquele apartamento maravilhoso não basta é aqui dentro o contexto das ausências gritando pela necessidade de ter uma casinha branca de varanda um quintal e uma janela só para ver o sol nascer é o significado de uma vida bem vivida aqui no refrão dessa música é o resultado de uma vida bem vivida depois de ter enfrentado todas as dificuldades da estrofe eu ter o direito de encontrar neste mundo um lugar onde eu possa me sentir aconchegado a nossa vida espiritual minha gente está a serviço de criar esse aconchego porque só no aconchego é que você enfrenta bem os seus desconfortos se uma pessoa não está bem aconchegada afetivamente ela terá muita dificuldade de lidar com os desconfortos da alma porque esses desconfortos eles existirão sempre não há a possibilidade de ter uma pessoa humana sem identificar nela os desconfortos que fazem com que ela se mantenha viva crie retire de você essa ilusão de que é o que você tem que te sustenta não o que você alcançou na sua vida até hoje é apenas o ponto de partida o que lhe move é o que ainda lhe é ausente aquela expressão de São João da Cruz o que eu conheço de Deus são as pegadas de sua ausência não é lindo isso? anota aí registra no seu coração o que eu conheço de Deus são as pegadas de sua ausência parece contraditório aquilo que eu sei de Deus é aquilo que me ausenta dele é aquilo que no intervalo entre o que eu já conheci e o que eu ainda não sei e prevalece um mistério neste intervalo é este mistério que me leva até Deus porque se eu me baseasse naquilo que eu já sei sobre ele eu me acomodaria aqui neste exato lugar onde eu estou eu não faria um próximo programa se eu quisesse me acomodar naquilo que eu já sei sobre Deus eu terminaria a minha missão agora eu diria gente eu vou me aposentar eu já não tenho mais o que falar eu já não tenho mais o que fazer eu já não vou mais cantar eu já não vou mais escrever porque o que eu sei sobre Deus me basta não o que me faz querer sair daqui com o compromisso de voltar na próxima semana ou de acordar amanhã e continuar essa minha missão que eu considero meu ofício aquilo que me mantém vivo não é o que eu já alcancei sobre Deus é o que eu ainda não sei sobre ele que me faz caminhar é aquilo que aguça a minha curiosidade quando eu olho para as tragédias da vida e eu não sei explicá-las ao invés de provocar em mim uma desesperança e de perguntar onde é que está Deus não ao olhar para tudo isso que me ausenta a tudo isso que me fere eu descubro o meu elan com a vida é nessa santa curiosidade que eu me posiciono como um homem de fé nunca me bastaram as respostas prontas nunca me interessei pelos livros que se propõem a responder tudo que nós queremos saber nunca acreditei ou pautei a minha vida na possibilidade de que alguém vinha me dar todas as respostas que eu quero não é mistério se não fosse mistério eu não precisaria ter fé se eu já soubesse tudo sobre Deus eu não precisaria ter fé o que me move é a fé é o território em que eu ponho o pé e Deus misteriosamente põe o chão eu não tenho chão para pisar eu só tenho o pé para colocar lá e é misteriosamente que Deus coloca um chão sobre os meus pés isso é a fé quando você no momento da sua dor quando a vida lhe era pesada e você não era capaz de caminhar sozinha você ousou colocar o pé Deus colocou o chão isso é a fé é a oportunidade que nós temos de viver de maneira ousada porque isso é ousadia minha gente e nem é uma ousadia religiosa viu isso é uma ousadia humana a psicologia propõe a mesma coisa que as religiões propõem aliás a psicologia aprendeu conosco que quem não ousa quem não ousa investigar os mistérios do coração nunca será capaz de viver a contemplação que isso é possível é quando eu me contemplo e eu fico extasiado diante daquilo que eu encontro não entendo quase nada mas fico extasiado da mesma maneira como a minha mãe de maneira muito simples eu me lembro quando eu lancei o meu primeiro livro chamava-se Tempo Saudades e Esquecimentos eu lancei lá na minha cidade em Formiga e eu tinha saído do mestrado estava falando difícil e fazia questão de falar difícil a gente quando é acadêmico a gente fica meio bobo e eu escrevi um livro que era muito simples mas ao mesmo tempo me proporcionava falar sobre aquele livro de maneira muito teológica e eu lá no Clube Centenário no lançamento do meu livro a minha cidade organizou de maneira muito carinhosa os meus amigos um lançamento naquela época e eu falei umas palavras lá uma meia hora sobre o significado daquele livro sobre a conexão teológica que ele tinha para mim era uma leitura do cotidiano à luz da teologia da filosofia a partir de crônicas simples mas amarradas por significados teológicos isso foi dia 2 de abril meu aniversário é dia 3 saímos lá do clube devia ser mais ou menos umas 11 horas da noite fui para o apartamento da minha mãe e já estava pronto para dormir percebi que já tinha dado meia noite que já era meu aniversário e eu quis ficar com a minha mãe naquele momento antes da gente dormir ela já estava deitadinha na cama dela eu fui lá deitei ao lado dela ela ficou fazendo carinho na minha cabeça me lembro direitinho como se fosse hoje aí ela disse assim para mim você falou tão bonito hoje eu não entendi nada mas você falou tão bonito e eu me emocionei com aquilo eu me emocionei porque eu fiquei pensando como é que ela pode achar bonito que ela não entende e ali naquela hora eu mais uma vez tive a oportunidade de adentrar aquele ato tão sagrado que é a alma da minha mãe uma mulher que não teve oportunidade de estudar que não teve oportunidade de fazer nem 10% dos cursos que eu fiz mas que leva consigo uma sabedoria tão grande que dá a ela a capacidade de se encantar com uma beleza que ela não entende só os sábios são capazes dessa proeza porque as vezes a gente entende tudo mas não captou o encantamento daquilo que entendeu a minha mãe não entendeu nada mas saboreou a beleza daquilo que não entendia isso é fé ela acreditou que o que o filho estava falando embora ela não entendesse muita coisa era belo a vida da gente é a mesma coisa tantas vezes você não entende o que está se passando tantas vezes você olha para o seu coração e eles estão aglomerados de sentimentos contraditórios de coisas que lhes são até desconhecidas mas por que não reconhecer em tudo isso uma beleza é bonito é bonito sim todo processo humano é sempre bonito mesmo que tenha fragilidades que tenha que a gente seja exposto numa indigência que nos envergonhe é bonita a vida é sempre bonita porque ali existe uma ausência o gesto é inacabado ele não termina é igual a arte você nunca vai poder encontrar um artista satisfeito com a obra produzida você pode até ficar satisfeito com aquilo que o artista produziu mas ele não está mais porque se ele ficar satisfeito ele para naquela obra o que o mantém não é o que ele já alcançou das suas possibilidades o que o mantém vivo o que o mantém artista é aquilo que ele ainda não conseguiu alcançar do seu processo criativo o gesto é sempre inacabado nunca está terminado é igual o amor o amor nunca será perfeito porque ele é um gesto inacabado por mais que eu tente com a minha atitude com a minha postura com a minha palavra amar aqueles que eu amo o meu gesto será sempre imperfeito mas por isso é belo porque nele falta nele alguma coisa ainda é ausente o mistério de Deus na nossa vida é assim minha gente é a gente ter condições de olhar para as estrofes tristes observar o refrão feliz e perceber que o que realmente vai nos realizar não é o momento em que as respostas chegarão não é o momento em que nós estivermos satisfeitos com a vida não o que vai nos realizar é essa eterna insatisfação que nos mantém harmoniosos eu vou bem vou bem apesar de todas as dificuldades eu vou bem porque eu estou projetando a construção de uma casinha branca onde eu possa me sentir aconchegado olhe para as suas ausências olhe para aquilo que você não tem você que já teve a oportunidade de ter tanto na vida talvez você já tenha tido muito sucesso talvez você já tenha tido muito dinheiro talvez você já tenha construído muitas coisas materialmente falando ouse olhar para aquilo que não é material agora olhe ao seu redor e veja por você mesmo responda essa pergunta ainda que seja em partes ainda que não seja inteira o que lhe aconchega nessa vida o que lhe faz ter a sensação de estar no lugar certo qual é o lugar onde a sua alma repousa tranquila onde você tem condições de administrar aquilo que lhe é ausente e manter um sorriso no rosto a si mesmo porque este este é o grande projeto saber que tudo que tudo tudo que a gente já alcançou não é quase nada perto do que a gente ainda precisa e este é o desafio você olhar para aquilo que lhe é ausente aquilo que você ainda não tem e não perceber nisso uma frustração mas perceber nisso uma motivação um desejo que lhe leve adiante como dizia São João o que conhecemos de Deus são as pegadas de sua ausência é aquilo que lhe é ausente hoje que você ainda não tem que lhe faz querer acordar amanhã e continuar essa batalha que nunca tem fim vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já eu gostaria muito que o senhor falasse sobre a necessidade que temos de perdoar a nós mesmos quem fala é Emília da cidade de São Paulo Emília a vida todos os dias nos oferece motivo para uma sessão de perdão aliás eu fico impressionado de ver o tanto que a terapia trabalha a dimensão do perdão o processo terapêutico quando ele é feito com seriedade o bom terapeuta ele sempre conduz a pessoa a um contexto de perdão porque as nossas dificuldades por exemplo de relacionamento com os pais estão muito ligadas a situações em que nós não soubemos perdoar a mágoas que nós carregamos conosco as situações que foram desastrosas porque os nossos pais não tinham experiência nos traumatizaram nos trataram de um jeito que a gente não merecia que a gente considerava que foi duro que foi isso que foi aquilo agora a gente precisa viver o perdão diariamente numa dimensão terapêutica porque eu preciso perdoar o tempo todo as pessoas que não agiram como eu achava que deveriam agir porque a gente sempre tem uma expectativa em relação ao outro isso é terrível a expectativa que a gente tem sempre gera decepção e como a gente não sabe viver sem esperar do outro a gente tem de ir se adaptando a gente tem que ir criando dentro de nós uma capacidade de administrar essas decepções se a gente esperasse menos a gente sofreria menos também mas isso é um estágio espiritual que talvez a gente vá assumir só lá no final da nossa vida quando você vai esperar menos do outro então você vai se decepcionar menos eu preciso me perdoar diariamente por aquilo que eu não consegui fazer por aquilo que eu não consegui ser por ter esperado demais de mim ou por não ter esperado nada quando eu me acomodei quando eu não fui suficientemente responsável para me convocar diariamente para ser um homem de bem porque as vezes a gente vai se perdendo no caminho assim quando a gente deixa de se convocar quando a gente deixa de se chamar porque as vezes a gente acha que é o outro que nos chama é o outro que nos convoca cuidado a primeira convocação somos nós que nos fazemos a vocação essa palavra vocare eu escuto a voz de Deus me chamando como padre eu acredito nessa mística Deus me chamou Deus me recrutou para ser padre tá bom essa mística é a primeira de todas mas aí eu começo a viver o chamado diário que eu preciso a me fazer a partir do chamado que eu recebi se eu não me chamo se eu não me convoco diariamente a partir de uma missão que eu assumi ah minha gente é bem provável que eu me que eu me desprenda dos meus objetivos é bem provável que eu vá me distanciando de mim mesmo e aí eu vou entrando num contexto de irrealização a mãe por exemplo não basta ter parido o filho você precisa se convocar diariamente na sua função de mãe pra exercer o seu papel de mãe de mulher na vida daquele filho só que você no seu papel de mãe você erra e se você não se perdoa o perdão nosso de cada dia é igual o pão se você não se perdoa diariamente ritualmente antes de dormir eu volto a dizer aquela necessidade que a gente tem de fazer de você recrutar dentro de você tudo aquilo que foi vivido onde você que deixou de se convocar onde que você abriu mão de fazer a coisa certa e se você não se perdoa no outro dia você pode acordar e viver acostumando-se com aquilo que você deixou de perdoar e que acabou se sedimentando como um defeito uma coisa é um erro mas se você vai repetindo o erro todos os dias você vai sedimentando esses erros na sua alma e isso vira defeito pode observar os nossos defeitos são os erros sedimentados são os erros que não foram corrigidos são os erros que não foram perdoados são os erros que não foram acertados numa íntima conversa aí se não houve este perdão diário o perdão nosso de cada dia que nós concedemos ao outro mas que concedemos sobretudo a nós mesmos naquele tete a tete que a gente precisa fazer diariamente eu vou perder a energia para enfrentar o outro dia é assim minha gente não existe milagre é processual toda mudança humana todo processo de transformação passa pelas etapas eu não fico defeituoso da noite para o dia eu fico defeituoso é a medida em que eu não sou capaz de perceber os meus erros em que eu vou me acostumando com os erros então hoje eu sou grosseiro com o Christian ele não me fala nada eu não me acuso não me percebo grosseiro com ele amanhã sou de novo e daqui a pouco eu estou sendo mais arrogante ainda porque eu me sinto melhor que ele e aquele erro que eu cometi ontem anteontem o mês passado o ano passado aqueles erros foram sendo somados e virou um defeito eu fiquei arrogante eu fiquei uma pessoa grosseira eu não era eu fui me tornando à medida em que eu fui me acostumando com as minhas grosserias do dia a dia observe-se e você vai perceber tantas vezes na vida você foi grosseiro você foi alimentando aquela grosseria você não se acusou o outro de repente até te falou mas você não ouviu não prestou atenção você foi se acostumando com aquele defeito aí ficou sedimentado olhe para os seus defeitos e você vai observar que eles foram processuais é um processo que foi acontecendo não foi da noite para o dia que esse defeito chegou por causa de uma preguiça espiritual por causa de uma preguiça comportamental é que nós vamos acumulando os defeitos é como engordar você não engorda com esse brigadeiro de hoje que nós vamos comer que nós vamos comer a gente engorda é a medida em que se torna um hábito tá bom hoje estamos reunidos vamos festejar essa reunião aqui a dona da casa nos recebendo faz um docinho ali meu médico dizia uma coisa muito interessante não diz mais porque ele faleceu não é a dieta de um dia que nos emagrece e não é o exagero de um dia que nos engorda é o hábito na vida espiritual a mesma coisa na vida comportamental a mesma coisa é aquilo que a gente vai fazendo aos poucos que vai se tornando um volume vai ficando volumoso à medida que nós vamos ajuntando aquilo é que a gente vai perdendo o vigor mas o contrário também é verdadeiro se eu não deixo passar a grosseria e eu peço perdão ao Christian pela minha grosseria pela minha indelicadeza e depois antes de dormir peço perdão também a mim por não ter sido capaz de ser gentil com o Christian e me renovo e não vou me sentir culpado mas vou me sentir arrependido para no outro dia eu começar o meu dia iluminado pelo erro cometido ontem e ao mesmo tempo consciente que eu não tenho o direito de fazer de novo aí sim eu estou falando de um processo humano responsável saudável e honesto é o que a gente precisa não desanime preste atenção em tudo aquilo que está sedimentado como defeito e não se acostume com isso trabalhe sim com a possibilidade de revirar esses defeitos de ir eliminando aos poucos a partir do cultivo de virtudes é assim que Deus vence em nós o grande objetivo do diabo é que a gente se acostume com os defeitos que tem mas Deus nos motiva diariamente a transformar tudo isso em virtude é o que eu lhe desejo que a benção do Deus Todo-Poderoso desça sobre nós e nos livre da comodidade que os defeitos nos trazem e nos motive sempre mais a andar no duro caminho das virtudes ele que é pai filho e espírito santo amém